Agora eu vou começar a mudar o padrão Ela tem que Buscar o objeto E trazer pra mim Buscar Rondar 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 Fica Alça Jogo de novo o objeto Jogo lá Senta E Rondar 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 Buscar Rondar 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 Fica Ok Muito bom Muito bom Juntou Senta Jogo de novo Porque eu uso uma cadeira E tô trabalhando ela A buscar o objeto E trazer aqui Porque eu quero que ela entre bem aqui Se eu inicio a base aqui na cadeira Ela sempre vai ter uma referência maior Eu tô usando a comida sendo dispensada pela boca Às vezes eu também vou estar dispensando pela mão Rondar Ela olha pra mim Rondar Buscar Rondar Fica Senta Ok Muito bom Bravo Muito bom Aí Juntou Senta Senta Novamente dando base Jogando halteres ali Trazer aqui Rondar Ei Rondar Rondar Buscar Rondar Ei Rondar E Senta Senta Eu não trabalho como troca de caça de início Tá Não trabalho Só depois Entrou aqui ó Tranquilizo ela Aus Muito bom Bravo Muito bom Junto Junto Senta Então Eu começo a ensinar o cachorro a buscar O objeto no chão através desses dois modelos Ali ó Eu trago aqui ó Buscar Rondar Ei Rondar Senta Ok Tchau 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 Obrigado.